O sofrimento, às vezes, faz com que a pessoa seja tardia para ouvir. Ela não quer ouvir. Diante de uma dificuldade, em vez de parar e o marido perguntar à esposa e a esposa perguntar ao marido o que é que a Bíblia nos diz ou o que é que a nossa liderança, os mestres e pastores que nos ensinam a Palavra de Deus, o que é que eles nos dizem sobre a decisão que a gente precisa tomar nessa escolha difícil da nossa vida, o nosso filho rebelde, a filha que apareceu grávida, o menino nas drogas, o meu negócio está se desmoronando, não tem dinheiro para pagar as contas, o vizinho é muito barulhento, nós vamos entrar em uma guerra com o vizinho. Como é que a gente resolve isso? Então, seja rápido para ouvir. O que é que a Palavra de Deus, o que é que o ensino que você tem recebido lhe instrui a respeito disso? Em contraste, você tem que ser lento para falar, porque a primeira coisa que a gente faz quando vem a aprovação, a gente quer falar. Falar aqui, xingar, maldizer, injuriar, blasfemar, amaldiçoar, questionar. Seja devagar para falar quando vier o sofrimento e a aprovação, e mais devagar ainda para ficar com raiva. Final do verso 19, tardio para se irar. Que a gente faz exatamente o oposto de tudo isso aqui. Quando vem a dificuldade, a aprovação e sofrimento, a primeira coisa é a gente ficar com raiva. De Deus, da mulher, do marido, do vizinho, do cara que fechou a gente no trânsito. A primeira coisa é a ira. E debaixo da ira, a gente faz decisões, a gente faz escolhas e diz coisas das quais a gente se arrepende depois quando a poeira baixa. Todo mundo tem essa experiência, não é? De, no meio da pressão, dizer algo de que vai se arrepender depois, mas às vezes é tarde porque palavras, elas são como penas soltas ao vento. Para você trazer de volta, recolher e se desculpar, é complicado. É complicado. Por isso, está aqui a orientação de Tiago. Para que você tome as decisões certas, enfrente a vida. A primeira coisa é seja rápido, pronto para ouvir aquilo que os seus mestres lhe ensinam. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a escritura. O conhecimento que vem de Deus. Essa é a primeira coisa. E essa é a razão pela qual, às vezes, a gente ensina, 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 e os crentes não aprendem. Por quê? Porque eles são preguiçosos para ouvir. Eles preferem falar e preferem ficar com raiva. Em vez de, primeiro, acalmar o coração e dizer o que é que a Bíblia está me dizendo, o que é que eu aprendo aqui, que princípios eu posso tirar na resolução desse conflito. A segunda coisa é a preparação. Tiago está orientando os seus ouvintes de que maneira eles podem aproveitar melhor a pregação, o ensino. Primeiro, já vimos, prontidão para ouvir, em contraste com falar e ficar com raiva. Agora, a segunda orientação é a preparação para ouvir a palavra de Deus. Aqui no verso 21, aqui no verso 21, Tiago está ecoando o sermão, perdão, a parábola de Cristo, muito conhecida, a parábola do semeador. Todo mundo lembra essa parábola? O Senhor Jesus fala de um homem que saiu a semear a boa semente no seu campo e a semente caiu em diferentes solos. Três deles não deram fruto. Um estava cheio de espinhos, o outro era rochoso e o outro caiu à margem, sendo comido pelas aves. Somente um dos quatro produziu fruto e mesmo assim em proporções diferentes. Nessa parábola, que Jesus depois explica aos seus discípulos, ele faz uma analogia do trabalho do semeador com a pregação da palavra de Deus. O pregador prega a palavra como uma semente, pregar é como semear. Você está semeando a palavra de Deus nos corações daqueles que ouvem. E essa palavra como semente, ela vai cair nos corações através dos ouvidos e vão encontrar receptividade distinta. Algumas pessoas vão ouvir, não vão se interessar e as aves do céu, leia-se Satanás, virão e vão tirar a palavra do coração. Ela não vai produzir efeito. Outros são como o terreno rochoso, vão se interessar pela palavra, pela verdade, mas aquilo vai durar pouco tempo porque não tem raiz profunda. Um outro caso, a pessoa tem boa vontade, recebeu a palavra, mas os cuidados do mundo são como os espinhos que crescem junto com a plantinha, sufocam de forma que ela não produz fruto. Mas o quarto solo é como um coração receptivo, um coração que está preparado, onde, de fato, a semente da palavra de Deus caiu, enraizou, cresceu e produziu fruto. E produziu fruto. Então, é isso aqui que Tiago tem em mente no verso 21. Olha o que ele diz no verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão uma palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui você tem algumas exortações e uma razão. As exortações. Primeiro, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Despojar aqui é se desvestir, se livrar. E aqui eu queria que você imaginasse o seu coração, o coração dessas pessoas, como um grande lixão. Você já vira um terreno baldio, aliás, como um terreno baldio. Terreno baldio acaba virando o quê? Um lixão. Todo mundo que passa joga lixo lá. Saco plástico preto, gato morto, sapato velho, geladeira que não funciona mais. E o pessoal vai passando pelo terreno baldio e vai jogando coisa. De repente, aquele terreno baldio ele vira um grande lixão. Um grande lixão. Imagina que o dono do terreno baldio resolvesse fazer uma plantação, plantar alguma coisa, ali naquele terreno e ele chegasse lá no terreno e tem um acúmulo de lixo. O que é que ele vai ter que fazer para que a semente possa prosperar ali? Ele vai ter que se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade o lixo que está no terreno baldio. Entenderam a analogia? Para que a palavra implantada, que é o termo que ele usa aqui no final do verso 21, para que a palavra de Deus implantada em vocês, a figura da semente, produza fruto, você tem que primeiro limpar o lixo do seu coração. A gente passa a semana toda enchendo o coração de lixo. com o que a gente vê nas redes sociais, o que a gente vê na tela, aquilo que a gente escuta, o que conversa com outras pessoas, sensações, sentimentos, o lixo vai acumulando no coração. E quando é no domingo, você vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus, o pregador prega, 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 a palavra de Deus chega no seu coração e não vai para lugar nenhum porque está cheio de lixo, lixão é o seu coração. Então, antes de escutar a palavra de Deus, todo crente deveria primeiro limpar o coração, preparar-se para que quando a palavra cair ali, você acolha, esse é o termo que Tiago está dizendo aqui, acolhei com mansidão, acolher significa receber das boas-vindas, receber com gosto e com humildade, com mansidão, a palavra implantada, em vez de irar-se, do verso anterior, você agora com mansidão vai acolher a palavra de Deus que está sendo plantada no seu coração através da pregação. Como é que a gente faz isso na prática? Confissão de pecados, confissão de pecados, quebrantamento, pedir a Deus que nos purifique, que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, tirando os pensamentos impuros, evitando ocupar a mente e o coração com outras coisas que não a palavra de Deus durante a pregação, desligando o seu celular, a não ser que você esteja usando ele para acessar a Bíblia ou conferir comentários ou conferir versões ou coisa dessa natureza, mas se livrando de tudo aquilo que vai impedir que a palavra de Deus seja acolhida. A razão pela qual às vezes a gente prega, o pastor prega, faz o seu trabalho, mas não faz mudança, não tem mudança na igreja. O pessoal continua o mesmo sermão após sermão. É que, primeiro, eles são tardios para ouvir, eles não são prontos para ouvir, e, segundo, eles têm o coração cheio de lixo. A CIDADE NO BRASILIUM